E aí, pessoal? Estamos no ar. Boa noite aí pra todo mundo. Tô vendo bastante gente aqui inscrita já, hein? 25 pessoas já no torneio, hein? É que deu certo, visados. Acho que todo mundo tava com problema aí com o negócio do grupo e tal, resolveu. E daqui a 15 minutos vamos começar já, hein? Vocês estão me ouvindo bem, não? Tô num outro QG hoje aqui. Se vocês estiverem me ouvindo bem ou com problema, vocês me falam, tá? Vou ajeitar o microfone aqui. Temos 15 minutos ainda. Eu já vou estar olhando aqui, monitorando pelo celular aqui o chat. Acho que tá rolando já aqui, né? Já tem um pessoal aqui comentando no chat. Vai dar um torneio só hoje, hein? Sete rodadas? Vai dar pra fazer sete rodadas fácil hoje. Com 26 jogadores, né? Antes ele não tava deixando fazer. Por causa que tinha pouca gente, né? E... Sei que tá difícil aqui, hein? 2.400 aqui, Vão Mesquita. Senhor... Senhor é o... 2.200. Anônimo, pelo jeito. Uma galera aqui, hein? Inscrita já. Vai ser um... Suíço de sete rodadas. Será que a gente chega em 30? Começaram a 15 minutos, hein? É... O áudio tá meio baixo. Vou aproximar aqui um pouco, então. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ver se o microfone tá certo. Tá. Vou botar meu microfone aqui de Silvio Santos. Pra vocês verem, então. Pronto. Tão me ouvindo bem agora ou não? Acho que tá melhor, né? O... Você entrou no grupo já? Diogo, você tá com problema? É só você fazer aquele esquema lá que tá no vídeo. Tem 15 minutos ainda. Se alguém quiser me desafiar agora alguma coisa, pode desafiar. Só que eu... Não estou no mouse hoje. Tô no... Tô no mousepad aqui. Tô vou lutar pra jogar. Ainda bem que tem incremento. Ainda bem que tem 2 segundos de incremento. Opa. Kampelov na área. Boa noite. Então aqui, ó. É só localizar aqui, ó. No torneio, né? Pra quem entrou no... No grupo certinho, tá aqui. Torneio semanal. Ó, nosso torneio é o maior de longe aqui, hein? 26 jogadores, hein? Olha que beleza. Um cara me desafiou aqui. Um fã de Game of Thrones, pelo jeito. Daenerys. T. Não tem condição nenhuma de jogar sem uma... Sem uma coisa pra jogar um minuto. Acho que eu não vou passar vergonha, não, né? Não sei quem que é. Eu não vou fazer isso. Sem mouse eu não tenho condição nenhuma de jogar um minuto. Se fosse com um segundo de acréscimo, eu até jogava. Ou com dois, talvez. Mas um não vai rolar, não. Não vai ficar pra próxima. Se você quer saber. Pode desafiar aí. Três eu aceito. Tem três minutos ainda. Pra vocês não terem que ficar ouvindo minha voz aí, quem quiser me desafiar. Eu aceito. Só que não vi nenhum desafio ainda aqui. Só que melhor me desafiar direto. Se for três minutos aqui, primeiro que aparecer eu aceito. Vinte e sete jogadores, hein? Beleza. Ninguém tá afim de jogar, é? Vai rolar o torneio, pô. Vai. Só... Tem vinte e sete pessoas no torneio aqui já. Eu até deixei a janela maiorzinha hoje pra todo mundo ver. Aqui é a lista. Aí é só seguir... As instruções... Que eu coloquei no vídeo do YouTube. Vamos ver. Nossa, que lerdeza aqui, hein? Que vai ser hoje. Vamos ver como é que tá isso aqui. Nossa, até o... Até o tempo tá meio esquisito. Vixi. Ainda bem que... Ainda bem que vai ter incremento hoje. Senão vai todo mundo ganhar no tempo de mim. Esse negócio feio. Engraçado, né? O tempo tá meio torto. Impressão minha. Jogando com o Orokoski. Tive que dar meu par de bispos, mas eu tô com o bispo em C1 ali. Quer dizer, ele tá com o bispo em C1 meio passivo, né? E agora... Eu comecei a ter umas opções aqui. Acho que eu vou abrir o centro já. Tô pronto, eu acho, né? Agora eu posso comer de bispo, posso comer de cavalo. Posso fazer várias coisas. De bispo, bispo B2, né? Tô em C8. D4, talvez, aí, né? D4, come, come. Bobagem, né? Comer de cavalo mesmo. Vai jogar dama E2. Acredito que é o único, né? Não tô vendo outro lance, pelo menos. E agora eu tô afim de armar um ataque ali em cima do rei dele, mas... Não sei se vai rolar. Ó, vamos lá. Vou jogar esse. Ele vai jogar bispo B2, que eu tô de olho. E aí eu vou... Tô avisando meu lance aqui já. Vou jogar esse. Eu quero pegar meu bispo. Quer dizer, eu quero pegar o bispo dele, né? De B2. Você tem que entrar no grupo, Iago. Você chegou atrasado aí na festa, pô. Você tem que entrar no grupo primeiro. Alguém consegue passar o link aí pro Iago ou não? Deixa eu falar aqui. Pra variar, não tô feliz com a minha posição. Alguém passa o link pro Iago aí do... Você tem que entrar no clube primeiro. No grupo, na verdade, né? Que chama. No clube, que chama. Não é bem grupo. Opa! Como é que ele vai defender o bispo e o mate? Ganhei uma peça, é isso? Pô, alguém coloca o link aí pra eles. É que eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Tô com 1 minuto e 20, não tem acréscimo. Tô todo mundo querendo derrubar a minha seta aqui. Alguém passa o link pra ele do YouTube, por favor. Só colocar no chat aí. Opa! Ganhei uma pecinha. Isso! É, pode clicar. Manda esse link aí direto. É... Vamos ver como é que tá. Estamos em 32 jogadores. Olha só que beleza. Isso aí, hein? Esse aí é o link que o pessoal tá passando. Você tem que entrar no clube. Depois você vai localizar o torneio ali. Na lista. Aqui, ó. Você tem que localizar aqui depois, tá? Mas você tem que primeiro entrar no grupo. Depois é só localizar, lá. É moleza. Deixa eu aceitar o Júnior que me desafiou antes. Se ele estiver por aqui ainda, vixi. Vixi, eu tô perdendo aqui. Tô apanhando aqui sem o mouse. Sou meio viciado em mouse. Hum, gosto desse negócio aqui. Cadê o... Isso. Valeu aí, pessoal. É só clicar aí nas instruções que é moleza. Depois pra ver como é que... Como é que entra. Só entrar no grupo, na verdade, né? Não tem nenhum segredo. Vou jogar D6, já que ele jogou... Vixi, um minuto eu não vou jogar não, Victor. Você quer derrubar minha seta aqui, mas eu não vai rolar jogar com o mouse aqui. Sem o mouse, né? Com o mouse pad. Três minutos eu aceito. Tem sete minutos pra começar o torneio. Já temos 32 jogadores. Tô jogando contra o sistema London. Acho que essa tomada me ajuda um pouco. Porque o peão dele era forte em D4, né? Agora, se eu não estiver fazendo besteira, esse aqui é bom. Se ele trocar as damas... Ah, ele não vai trocar as damas, né? Não vai me ajudar tanto. Agora... Eu queria fazer um lance, mas acho que é um pouco alegre. Vou tirar as peças aqui. Não, vou primeiro estabilizar esse cavalo aqui. Opa, esse aqui também acho que me ajudou um pouco. Agora o cavalo em C5 não sai nunca mais, hein? Deixa eu pular. Tô de olho em jogar um E4 um dia. Hum... Agora eu vou fazer isso. Eu quero... Quer dizer, vamos ver pra onde ele vai com a dama, né? Antes de mais nada. Tinha cavalo B4, né? Ah, eu vou lá. Agora eu vou jogar aqui. Eu quis provocar que ele jogasse E4. Pra eu voltar o bispo pra E6. Que acho que era uma ideia boa pra mim. Agora eu vou colocar minha torre em jogo. Quinta-feira tem calça em Naka, hein, pessoal? Não se esqueçam. Vai ser um match... Muito legal de ver. Vamos ver quem que vai aprontar mais, né? Quer dizer, quem vai aprontar vai ser o Nakamura, né? Você não tem dúvida. Mas... Vamos ver quem vai ganhar no fim. Tô botando minhas fichas no Kalsim, mas... Opa! Quase fiz besteirinho. Olha que besteira esse mouse aqui. Não sei se vocês acompanharam... Hoje o torneio são sete rodadas. Respondendo ao Iago. Não sei se vocês acompanharam, mas... Nas outras fases do torneio, né? Desse do Kalsim. Eles ganharam com muita facilidade os adversários. Ganharam com seis, sete... Nove pontos de vantagem. E entre eles... Quero ver. Porque os outros matches... Tava legal de ver, mas aí um momento... O Nakamura ou o Kalsim... Disparava na pontuação. Aí perdi a graça. Então acho que esse match vai ser legal. Porque vai ser impossível um dos dois disparar, assim. Mesmo contra o... O Vachela Grave, né? Que jogou... O Nakamura. Achei que ia dar muito jogo. Mas uma hora... O Nakamura começou a abrir vantagem. Abrir vantagem... E não deu graça, assim. Mas não... Não era nem legal assistir, mas... Agora vamos ver quem que é o... Quem que manda mesmo dos dois, né? Quinta-feira, três da tarde. Não percam. Enquanto isso, temos 34 jogadores. Não esperava que ia dar tanta gente, assim. Vou jogar um B6 pra evitar um pulinho aqui do cavalo. Vou trazer minha torre pra D8. Vamos ignorar o espião. Eu vou pelo centro, né? Esse lance aqui eu vou trocar as damas. Covardemente. E agora... Eu não quero nem avançar esse peão pra não deixar o bispo dele jogar. O bispo de G3, né? Agora eu tô meio sem criatividade, pra falar a verdade. Vou atrás desse peão aqui, talvez. Não pode ser ruim, né? Comer o peão. Ah, aliás, o Dan fez a pergunta aqui. Tá difícil de acompanhar tudo, mas eu tô lendo aqui, tá? É... Se alguém quiser compartilhar como começou aí, fica à vontade. Mas... É, não tem muito segredo, né? Tem que ir pegar os livros, resolver exercícios de tática. Basicamente é isso. Tem vários sites aí que você pode resolver exercícios de tática. sites de graça, né? Que você entra e já resolve. E aí você vai. E ele vai de acordo com o seu nível. Então, independente do nível que você tiver, ele vai te dar poções mais simples, de ganho de peça, de mate. Tem que ir pegando esses padrões. Pra aprender os golpes táticos primeiro, né? E depois pegar outros livros de estratégia, de abertura, de... Meio jogo, de final, né? Opa! Comer o cavalinho que me doaram aqui. Então a dica é essa pra começar. Resolver exercícios de tática. Exercícios... É... Desses sites aí. Chess Tempo. No chess.com mesmo tem. Assistir vídeos no YouTube, né? Tem muitos vídeos por aí. Inclusive tem o meu canal, que não tem tanta coisa de iniciante, pra falar a verdade. Mas tem as transmissões, que tem eu jogando com o pessoal, comentando partidas, né? É de uma pra um nível variado, né? São análises de partidas. Tá em português, tá tudo gravado ali. Então é... É mais uma fonte de conhecimento, eu acho. Pra quem quiser aprender, né? Os vídeos são bons. Não, não, não só... Não tô falando dos meus. Mas os vídeos em geral são bons, só que... Às vezes você faz um aprendizado só ouvindo, né? É muito mastigado. Então é legal pegar uns livros sozinho também e tentar aprender, né? Partidas. Não pode também só aprender com o que for muito confortável. Porque o que é muito confortável, muito fácil, não traz tanto aprendizado também, né? Não pode ser só... Legal o aprendizado. Tem que ser eficiente também, né? Então... Bom... Faltou um minuto. Vai começar aqui, hein? Eu já entrei. 35 jogadores. Caramba. Bastante gente mesmo. Um monte de gente sem rating aqui. Tô de olho aqui no pessoal malandro aqui, ó. 1800, 1000, 1200. Pessoal sem rating aqui só declara na hora de registrar a conta. Na verdade é um... Um cara que joga... 800 pontos a mais disso. Tá ali que tá todo mundo ligado aqui. Pessoal sem rating. Começa daqui a um minuto. 7 rodadas. Acho que... Vai levar o quê? Uma hora e pouco, talvez? Gostei de ver, hein? O pessoal conseguiu entrar mesmo. Legal. É, tinha... É... Tinha que entrar lá no... Tinha que entrar no clube lá. Se é o Campelo, óbvio. Deve ser o Campelo. Leandro Campelo. Tinha que entrar no clube. Dá tempo ainda. Vai lá. Dá tempo. Clica aqui no link que o pessoal passou aí. Esse chess.com.br Clube. Clica ali. Clica no entrar grupo e acabou. É pra aparecer nessa lista aqui. E talvez você tenha que atualizar a sua interface. Por isso que tinha o vídeo ali explicando. Porque tem uns detalhes. Antes de entrar no torneio. Mas a princípio é bem tranquilo. Bem simples. É só entrar no grupo. Dei um minuto ainda. Talvez dê tempo. Tá. Opa. Começou aqui. Nossa. Eu perdi 15 segundos olhando o celular aqui. Tô só vendo de olho no chat. Vamos lá. Não sei se alguém tá assistindo. Tá todo mundo bem concentrado. É... Vamos lá. C4. Vou quebrar esse centro. O Gio sabe é o Diogo, né? Tinha falado antes até. No sentido que eu vou pendurar uma peça aqui já. Porque eu não vou conseguir jogar direito com esse mouse. Torcer pra não acontecer nenhum desastre. É. Que pena que não deu certo. Porque o pessoal conseguiu entrar, né? Bastante gente conseguiu entrar. O grupo tá com quase 100 pessoas. Eu não gostava da última vez que eu vi. Vamos ver como é que tá aqui. Vou atualizar. 99 pessoas aí. Quase 100 mesmo. Vou ficar pra próxima. Só tentar seguir o vídeo aí. Não sei por que que deu erro. Hoje não sei se vai dar tempo de fazer outro. Provavelmente não. Bom. Enquanto isso... Que estranho. Não era pra ter acontecido isso mesmo. Bom. Dama B6. Eu já vou defender o peão aqui humildemente. Pra jogar bis P3 depois. Tô com uma vantagem boa de desenvolvimento, né? Agora... Como aproveitar isso, né? Eu acho que eu vou trocar as damas. Sabe por quê? A única peça ativa que ele tem. Eu vou expandir aqui. Colocar minha torre pra jogar aí em B1 também. É, agora não dá pra entrar mais. Porque começou já o torneio, né? Por isso que eu dei uns 15 minutos aí desde o começo da transmissão. Pra todo mundo conseguir visualizar aí o torneio e tentar entrar na... Mas vamos descobrir o que aconteceu aí. Porque... É... Seguindo aqueles passos lá era pra ter dado certo, né? Que pena. Torre D8. Sinto... Sinto bem... Quer dizer, uma posição bem confortável, mas... Como... Progredi aqui. Vou tentar pegar o bispo dele, talvez. Não sei se é uma decisão boa. Porque o bispo tá meio sem casa, né? Os problemas ali. Agora... Vamos ver. Par de bispos, né? Se ele deixar eu comer. E ele não tem como muito pra onde fugir agora com o bispo. É que se eu comer o bispo vai ativar a torre dele também, né? Então, não sei se eu vou fazer isso agora, já. G6 é um lance bem perigoso. Eu vou trocar. Nossa, eu tô muito lento hoje, hein? Vai ser um negócio... Cheque. E agora eu quero ver ele sair dessa... Dessa cravada monstra aqui. Aqui é o negócio que eu meio emperrado pra ele, né? E agora eu tenho um plano... Bem incômodo. Que é jogar G4 e G5. Ganhar o cavalo e dar mate nele. E se ele jogar G5... Esse... Eu vou jogar... Eu posso até jogar H4 pra não deixar nem o G5 dele. Pra não ter que estressar, né? E aí eu vou montar com F3, G4 e G5. Que é bem cruel. Porque eu acho que ele não tem o que fazer contra isso. E o bispo não sai, né? Ele teria que jogar o bispo B7, mas não pode. E ele vai... É... Aqui acho que... Acabaram os recursos pra ele. Eu vou jogar F3, G4 e é. Acabou dando o bispo. Mas eu vou comer e... Continuar cravando o cavalo dele. É, se bem que eu perdi a chance do F3 e G4, mas tudo bem, né? Tô com peça a mais já. Posso ir de outras maneiras ganhar agora. É porque eu tô com duas peças a mais, na verdade, né? O bispo cavalo de F6 dele tá morto. Só preciso manobrar pra ganhar esse cavalo, mas... Não tem lance, né? Pra esse cavalo dele. Tô pensando como é que eu vou fazer isso, né? Imagino que não vai ser nenhum problema, né? É, abandonou. Vamos ver aqui. Ó, quem quiser acompanhar aqui, ó. Clica ali na medalhinha. E aqui pode ver no tabuleiro quem tá jogando. Aqui é legal que ele divide certinho as mesas do torneio, né? Então, vamos ver quem tá jogando aqui primeiro. Ivo Mesquita, número 2 do torneio. 2 e 400. Vamos ver. Tá um pouco cortado aqui embaixo, mas não tem problema. Vocês tão vendo, né? Será que subindo aqui resolve? Não, né? Não. Não, tudo bem. Mas dá pra ver, né? Ivo Mesquita, tá... Tá igual, né? 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. O branco tá ativo, né? Mas o preto tem um par de bispos. Não vou ficar passando o lance aqui. Porque acho que talvez eles estejam ouvindo. Não vai pegar bem. Vamos dizer que possam ter equilibrada, vai? Vou ficar neutro. Os tempos tão um pouco melhor pro Ivan. Aqui temos mais algumas partidas rolando. Tem o Senhor Eu. Ah, Senhor Eu deve ser. Senhor Eu é um belo nome. Não tinha entendido. Contra o Caris Edu. O branco tá atacando, parece, né? O rei tá bem exposto. O rei das pretas. E aí também vou me manter aqui. Vou fazer avaliações bem curtas. Acabaram mais algumas aqui, dá pra ver já. Vou soltar. Ó, um dos jogadores sem rating. Vamos ver. O que ele tá aprontando aqui? Magmura contra o Maicon. Opa! Um golpe. Torre H1. Não podia ter comido o espião envenenado, hein? Pô, tem 35 jogando e só tem 27 assistindo. O pessoal não tá nem com o canal ligado aí. E agora? O que ele vai fazer? Ficou meio preso esse rei, hein? Olha o pessoal de meio 200 aí, aprontando já. Torre F2 e D1. E agora torre para H4 é bem chato, né? Não foi um palpite porque ele tá sabendo, né? Que vai comer lá. Acho que caiu uma peça do Giga Moraes. Acho que o Ivan vai ganhar sem problemas. Uma peça a mais. Podemos fechar esse aqui. Não tá fechando. Não sei porque não agora foi. O Magmura ganhou. Um dos jogadores sem rating. O senhor, eu, tá com qualidade a menos. Mas tá com um peão bem perigoso. E vai comer em G6, é só com peça a mais. Vai acabar ganhando também. O que mais tá jogando aqui? O Ivan tá jogando ainda, mas eu acho que ia ganhar. Opa, saiu um tabuleirinho aqui a mais. Everton Togni jogando contra o Yoda. Ixi, o que tá acontecendo aqui? Ganhar no tempo? F5, nossa. Tá todo aberto o rei, hein? Os dois reis. Ah, deu mate ali. O D5 foi legal. Mas ele ia ganhar no tempo já também, né? Lembrando que tem acréscimo, tá, pessoal? Não precisa entrar em desespero ninguém, não. Tem dois segundos de acréscimo por lance. Pra todo mundo. Será que acabou ali o Ivan? Ah, acabou. Acho que ele ganhou, né? Vamos pra próxima rodada, então. 34 jogadores. Acho que ninguém abandonou no turnê. Vou jogar contra o Mega. Quebra Mega. O pessoal reclamando aí já. Vou jogar cavalo F6. E E6, né? C3. Isso é um malandro, né? Porque ele não definiu as intenções ainda. Vou jogar C5. Opa. C5. Vou incomodar, vai. Esse que é um de B2. Já que ele tirou o Bispo tão rápido. Vamos pegar a iniciativa no centro, né? Já que ele não desenvolveu direito as peças. Esse é tentador. Eu vou fazer uma coisa ali, mas eu vou deixar quieto. Não vou comer nada. Vamos ver como é que ele vai desenvolver as peças, né? Pois é, mas agora... Tô vindo com bastante... Assim, tô desenvolvendo bem tranquilo as peças, né? Uma C5. Ele vai jogar E3, né? De cavalo será que eu como, né? De dama mesmo, né? Ele vai jogar E3. Também eu falei o lance pra ele. E agora eu vou comer. Eu não queria comer, mas... Tá bom, vou trocar. O pessoal foi reclamando que eu falo comer, comer, capturar, né? É o hábito de falar comer mesmo, comer a peça. Vamos pelo centro aqui. Ele tá jogando bem rápido. Isso é fato. Agora, pelo menos... Coloquei minhas pecinhas em jogo. Não queria bem fazer isso, mas... Eu não vou fazer isso. Se eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Vou jogar lá. Primeiro. Vou colocar minha torre em D8. É, eu tô com mais espaço, né? Mas é difícil avançar também. Então, a vantagem... Quer dizer, a vantagem... Acho que eu tô sendo otimista também, né? Acho que é uma poção de igualdade, vamos dizer. Pois é, mas agora... Acho que ele me deu uma chance que não sei se precisava. Troca tudo. D4, troca tudo. Tá bem perto da igualdade, né? Eu não vou fazer isso. Vou colocar minha torre em jogo aqui. Minha outra torre em jogo. Vou jogar um H6. Deixa eu impedir esse cavalo de ficar dando... Muitos pulos aí em cima de mim. É, poção um pouco... Acho que é um pouco preferível pra mim, né? Mas não muito. Vou pegar um pouco de espaço aqui. Sempre me arrependo de avançar esses peões depois, né? Mas... Vamos ver. Muito ruim não parece também. Isso é legal avançar um pouco assim na Lada da Dama. Minhas peças estão bem, né? Na Lada da Dama também. Pois é. Agora eu vou mudar, vai. Mudei de ideia. Vou pra cá com a torre. Vou mandar as torres pro centro agora. Ih, 4. Uau. Essa é uma decisão que eu não esperava. Não posso comer aqui? Agora o nosso amigo me deu várias opções. Inclusive comem A2. Que é um pouco otimista, mas acho que eu vou fazer isso. Porque F5, não sei se tá meio cedo pra isso. Vou comer esse peão. Pra nem saber. Não tô vendo como é que eu vou ter problemas aqui. É. Não sei se foi bom assim também, mas... Vamos descobrir, né? O principal é que ele não tem B3 na prender no meu bispo. Seria o mais incômodo. Torre D7. Tá certo, né? Tá no direito. Vou fazer um lance com sangue frio aqui. Não sei se vai dar certo também, mas vamos lá. Ixi. Você vai perdendo tempo assim, né? Vamos lá. Esse foi muito sangue frio. Provavelmente não foi bom. Deixar o meu bispo fora de jogo agora, hein? Por que eu não joguei Torre D7, hein? Não era 10 vezes melhor esse lance? Bem melhor, né? Eu ter trocado essa torre assim antes. Torre C7. Torre B8 foi incrível. Agora eu vou incomodar aqui. Ela aqui. Não, ali eu tô quase perdendo a dama, né? Hum? Tempo. Nós estamos devagar aqui. Não tô achando que vai dar certo isso aqui, não. Talvez não devia ter comido em A2. G6. Que era o que eu queria jogar já. Sem medo de ser feliz, né? Porque tá mais ou menos tudo controlado aqui. Isso. Isso é o que eu queria fazer também. Aqui solidifiquei meu rei por enquanto, né? Pelo menos. Não tô vendo nenhum problema sério aqui pro meu rei. Preciso jogar um pouco mais rápido só, porque tem incremento, mas... Não sei se vai ser suficiente. Se eu vou fazer besteira. Comi em B2. Porque eu vi que ele tentou... Ele me ameaçou... Ele me... Opa, tá difícil. Ele ameaçou um truque, mas eu defendi. Ele queria comer em C6 aqui. Ele pode ter algum golpe que eu não tô vendo. Provavelmente ele tem. Opa, esse eu não vi. Passou nem perto da minha cabeça. Ixi, meu Deus do céu. Tocando minha torre agora aqui. Por isso que não é recomendado sair comendo peões, tá? À toa, assim. Que nem eu fiz. Bem importante vocês aprenderem essa lição. Vou jogar esse, que é horroroso. De triste, mas... Não vi como é que perde ainda. Ah, ele ofereceu empate. Eu nem vi que ele ofereceu empate. Achei que eu tava com o som ligado o computador aqui. A galera assistindo aqui, hein. Agora que eu tô vendo. Tá difícil que eu... Tô concentrado aqui no negócio. Ah, não vou empatar, né? Tem graça, né? Empatar. Todo mundo assistindo aí. Vamos... Vamos perder, né? Caramba, pior que tá difícil nós empatar aqui. Empatou. Que loucura. Pessoal falando aqui. O que eles estão falando? Ah, é você, eu, Iago. Não tinha nem me ligado que era você. Que sufoca essa posição, hein? Não devia ter comido nem A2. O que que tá acontecendo aqui? Tô até... Tô até atrapalhado aqui. E o Mesquita segue jogando. Tem uma galera com dois em dois. Interessante a partida aqui, né? Caramba. Tá meio lento o computador aqui. Notebook. Vamos ver se dá pra ver aqui. Deixa eu só ajeitar o negócio aqui. Porque a tela desligou. Interessante aqui, hein. Acho que é aqui. Eu achei que eu tinha me defendido aqui. Ah, dama B2 primeiro, talvez. Não sei. Tinha um E4, Garfo. Mas aí, dama HC... Ah, não. E4 bispo toma, né? RG, torre D6 foi bom aqui. Minha sua dama F6, né? Dei sorte que não caiu o barraco todo aqui, né? Que não caiu o meu rei todo. Aqui como é que eu defendi? É dama B2, tá certo, né? Torre 1. E aqui, não sei se tem algum lance... Como seguiu, no mínimo, você tem empate, né? E talvez você tenha algum ganho ali, que a gente não viu. Grande, limpe. Fazendo escola. Ah, E4 aqui, talvez, né? Pra abrir minha dama na defesa. A dama em B2 ali. E4... E aí, torre pro C6... É, E4 era interessante. Porque você tem uns problemas na oitava fila, né? Mas isso era um lance difícil de fazer. E se torre C6... Eu como, né? E dama E7... Aí tá tranquilo, né? Aí eu jogo... Eu como em F3, né? Comer em D3 é sempre perigoso deixar esse cavalo vivo, né? Comer esse cavalo. É, uma coisa assim, talvez. Mas depois acho que você tinha algum ganho. Agora eu não sei como é que volta pra partida. Por isso que eu atrapalhei tudo aqui. Eu joguei o que mesmo? Ah, joguei torre 8. Check, né? Rei G8. Ô, dificuldade, hein? Sem mouse. Vamos pro G6. Comeu. Comeu. EH8. Comeu. Lá. 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 Eu não sei se tá tão claro aqui. Porque se jogar... Cavalo G5, eu tenho bispo por C4 sempre, né? Que é a minha... Minha ideia de defesa era essa. Bom, não sei. Bem confuso ainda. Só tá jogando Ivan Mesquita. Uma galera com dois pontos, hein? Fiquei lá pra trás agora. Vou ter que fazer o turnê de recuperação. Como é que faz pra ganhar uma partida? Não posso te ajudar nisso, infelizmente, Léo. Ivan Mesquita vai ganhar um final de peões agora, hein? Contra o Barros. Barros Nietzs. Não posso dar opinião aqui do final, mas... Imagino que Rei G7 vai ser o lance. Ganhou. Próxima rodada, hein? Tá difícil aqui esse computador lento. Vou jogar lances curtos aqui pra não ter problema com o mouse. Vou fechar aqui Com a janela aberta embaixo A famosa variante do fianchetto Contra Dia do Rei Estou jogando contra o Isaías RGR Não sei o que quer dizer isso Vou jogar D5 mesmo Ele estava ameaçando comer em B4 E alguns temas ali no Bispo de G7 Na verdade não era o fim do mundo ainda Nunca sei como é que joga essa variante C2 Torre B1 e B3 Eu vou jogar Para limitar esse Quer dizer, para diminuir a força desse plano dele O branco tem mais espaço Os pretos tem Bastante Contra-jogo na lada da dama B4 Esse acho que Tem pressão que facilita para mim um pouco Elimina a pressão Ele podia jogar B para o C4 O peão do C4 poderia ser um problema Eu sou bem bonzinho Eu só falo depois que o cara erra Quer dizer, eu acho que o cara errou Não dá para afirmar também Podia comer em C4 Porque aí meu peão em C4 Podia ser uma fraqueza Agora eu vou comer aqui E vou começar a avançar a minha turma Para aqui de cavalo ou não? Para um peão, né? Vou avançar todo mundo Se quer saber Jogar E4 E jogar F4 depois Aproveitar que o cavalo dele está fora de jogo Aqui eu vou ignorar esse bispo dele Vou até ameaçar prender o bispo dele De repente com F5 Eu não devia ter falado, né? Porque ele pode me ouvir É, o problema é esse, né? Porque quando fecha o centro Fecha a ala que nem com o jogo B4 dele Eu tenho muita liberdade Para avançar os peões, né? Isso foi interessante Evitou H3, né? Que eu podia ter jogado antes, talvez Tá, mas tá bom Passar o cavalo para cá Bispo E3 Trazer a torre de B, né? Que ela não está fazendo nada ali em B1 Posso até jogar bispo P2 É esse? Pois é, mas agora eu quero ver Como é que ele vai controlar A minha Meu avanço central aqui E agora o par de bispos Eu tenho Porque a posição não é totalmente fechada ainda Ela tem um caráter mais fechado Só que Minha estrutura de peões Está bem flexível E agora O negócio vai acontecendo A lá do rei, né? Então eu estou trazendo tudo para cá mesmo Acho que esse cheque foi bom Está vindo Estava vindo o E5, né? Quer dizer Vai chegar de qualquer jeito o E5 Mas pelo menos o bispo dele está participando da festa agora Só que, quer dizer Participando dessa festa Mas a defesa ali atrás Ele não está participando, né? Se eu conseguir colocar meu bispo em jogo aqui Ele vai ter problemas E ele tem a coluna de A A coluna A Mas por enquanto ele não consegue acessar ainda, né? Minha dama está bem aqui em C2 Ele tem dificuldade Para esse é mais perigoso Mas é que senão eu estava jogando D6, né? Não sei se ele tinha muita alternativa Para a verdade também E agora o bispo H6 está chegando, né? O bispo dele está fora aqui De jogo Quer dizer Está dentro desse jogo, né? Na aula da dama, mas Agora eu vou reforçar aqui esse peão E eu estou vindo com um plano Que eu estou de olho faz tempo Que esse aqui Para dar uma enfraquecida ali Na aula do rei dele Ele vai jogar a torre A8 Acredito eu E eu não vou deixar ele jogar Dama A2 Esse eu também não vou deixar ele trocar as damas Dama B2 Essa era a ideia dele, né? Opa Estou falando demais aqui, hein? Vou ter que jogar o almas passivo que eu não queria Mas está tudo sob controle, hein? H4 é importante Para dar uma enfraquecida no peão de De G6 Pois é Não chegou a H5 Mas ele já mexeu no peão de H E se eu jogar E6 agora Ele pode jogar F5 Que dá uma paralisada no meu ataque Também é bom para mim, né? Esse peão lá Mas eu vou Seguir abrindo o rei dele aqui Vou manter o conceito aqui Do par de bispos Quanto mais abrir a posição Melhor O Iago Não Iago não é o MI Que está falando É outro Iago Esse é o Iago 93 Que ele é o Iago 92 E meu rei está bem G2 Apesar de tudo Apesar de eu estar abrindo o meu rei, né? Minhas peças dele não estão em cima do meu rei agora Pois é Esse era o lance necessário Eu acho E agora Eu acho que eu vou jogar H5 mesmo É, né? Estou pronto aqui, né? Para o ataque Não é possível E agora Vixe, agora eu não sei nem o que eu faço aqui Tanta opção Não queria deixar o rei dele escapar para F8 Mas eu não estou vendo como segurar o rei dele ali também Ah, estou pensando em uma ideia legal aqui Vamos ver se vai dar certo Bom, se não der certo vai ser bem divertido Mas eu acho que é boa a ideia Quer dizer, os outros acho que também dava para jogar Mas isso aqui é legal para não deixar o rei dele escapar E se ele come, né? Eu não vou falar o que eu vou fazer Agora eu falo Dama D2 E eu não estou vendo como é que o rei dele escapa Dama G5 é muito chato E se rei é H7 e bispo é F5 É mate, né? E se minha torre entrar em jogo em H1 Acabou também Isso Esse aqui acho que é o único Para sobreviver mais um pouco Mas aí eu como aqui E agora imagino que eu dê mate, né? Senão a gente para de jogar xadrez Para o resto da vida Se não tiver mate aqui Agora Aqui, né? Opa Reizinho teimoso, hein? E mate aqui Pronto Legal a partida Bom, muitas perguntas aqui Legal a partida, gostei É importante ver A partida é instrutiva Para ver porque que Não é bom, acho que, fechar logo Uma ala com B4 ali, né? Enquanto eu tenho liberdade na outra ala Me ajuda muito Se fecha de um lado, assim Porque eu tenho Mas Menos chances de eu levar contra-jogo do outro lado É Tá, muitas perguntas O Dan perguntou se vale a pena assinar o chess.com Bom, uma das funcionalidades que tem É jogar mais torneios Não sei se tem muitos torneios bons Para ser bem sincero Mas tem alguns torneios durante a semana É... E aí dá para jogar esse torneio Sem ter aquele limite, né? São três torneios por semana Quanto aos vídeos Os materiais É... Parece que tem acesso a bastante vídeo Não tem as propagandas no site Tem algumas coisas Mais... Alguns confortos, vamos dizer, né? Tem alguns vídeos Explicativos De acho que vários temas De abertura Acho que tem É... Acho que são em inglês Quase todos, tá? Em português acho que não tem material ainda É uma ideia Produzir esse material Mas... Eu não sei exatamente Os tipos de plano Bastante gente assina Muita gente mesmo tem assinatura Eu não sei aí se alguém Que está assistindo Tem ou pode falar alguma coisa Mas é um site muito bom Que está crescendo bastante E as funcionalidades são várias Acho que quem assina Tem exercícios táticos também Quem assina Pode fazer ilimitado todo dia Tem algumas coisas de treinamento Assim, legais É... Mas eu não tenho Não sei Não conheço Quer dizer, não Não sei exatamente O que que teria de Além dessas vantagens que eu falei, né? Algumas outras coisas É... Vídeos Assim, se a assinatura ajuda É... O Léo perguntou, né? Que não sabe jogar ainda Aí provavelmente não Porque... É... Pra aprender a jogar Coisas mais básicas Tem outros sites Eu acho Com materiais Grátis Que são mais Interessantes O chess.com Eu não sei a parte Mais básica Assim, de principiantes Como é que é O material deles Mas provavelmente Eu pegaria um site Em português Aí tem... Ah... Tem vários sites Interessantes No próprio clube de xadrez Acho que tem No site do Rafael Leitão Também tem Bastante vídeo Artigos Materiais variados, né? Tem bastante coisa Na internet Dá pra procurar Nesse primeiro momento Eu não vejo Tanta utilidade Pra assinar Acho que é uma coisa Mais... É... Mais intermediária Imaginaria Não sei Mas... Repito que eu não sei Exatamente Que tipo de vídeo Que eles disponibilizam Então... É... É... Tática livre, né? Exatamente Foi o que o Nat Te falou Você pode fazer Mais exercícios Daí, né? Essa é uma das vantagens De assinar É... Respondendo ao Dani Sim, tá acontecendo Torneio Que foi anunciado Aí esses dias É... Começou 7h45 Já... Tá acabando a terceira rodada Vai acabar Acho que umas 9h 9h e pouco 34 jogadores Chegamos hoje Aí, ó Passa a senha aí Pra ele Acho que é uma conta nova Mesmo, né? Entra logo aí Antes que alguém Pegue essa conta Valeu aí Até a próxima Opa Eu e o Ivan aqui Ivan empatou? Como é que tá Esse torneio aqui? O Ivan Perdeu? Empatou? Ah, o Ivan perdeu Caramba Olha que um parceramento Malvado Ele perdeu Eu empatei uma Ele joga comigo Vamos lá Partida duríssima aqui Contra o Ivan Mesquita A gente já jogou Essa variante No continental Lá Na Argentina Jogou a mesma variante Ou ele jogou Ah, não Ele jogou diferente Acho que É, acho que o Ivan Jogou outra linha Aqui Não jogou bispo D3 Ah, não Jogou a mesma linha Tô falando besteira Tô achando que foi outra coisa Vamos jogar a mesma Poção que a gente jogou Faz uns Dois meses Três meses Dois meses Lá na Argentina Acho que foi assim a partida Estamos seguindo Por enquanto Essa é uma variante Da Ninsu India Que as pretas As brancas Tomam em D5 Para tentar jogar F3 e E4 Um dia Posição bem Interessante Para os dois lados Uma posição bem flexível Tem vários detalhes As rupturas Tem um C5 Que eu posso jogar Em algum momento Acho que eu não joguei Assim da outra vez Mas eu vou jogar Ele jogou torre B1 Eu acho Aqui Na partida Se não me engano O G6 é bom Para limitar O cavalo dele Vamos lá Fica 5 Vamos brincar um pouco Se eu já joguei As cegas Acho que aliás Eu não vou nem Olhar as keys Senão eu vou Ficar sem tempo Mas já joguei As cegas sim Mas de um tabuleiro Só brincando Joguei 4 tabuleiros Uma vez Brincando Mas me atrapalhei Todo Não tenho Essa capacidade Não Acho que é uma coisa Que se consegue Com treino Pela verdade Não acho impossível Mas é bem difícil Tem um cara Lá Um americano Que Já jogou Contra mais de 50 O Gareev Lá Um cara Muito louco Muito louco No sentido Que é difícil Não que é uma coisa Uma ruim Acho impressionante Como ele consegue Bom Agora eu joguei C5 Para bater Nos peões dele Para não deixar Ele avançar E4 Muito fácil E agora Eu vou botar Meu bispão Lá na defesa Aqui Ele pode isolar Meu peão Mas eu vou ter Um jogo bem solto Também Então é uma posição Bem desbalanceada Mas O peão isolado Em si Aqui não é horrível Para mim Acho que eu tenho Acho que eu tenho Bastante coisa Positiva Também Na posição Tô com medo Desse tempo Só aqui Com esse mouse Mas vamos lá Tô Acho que é uma posição Confortável Esse Vou ganhar um tempinho No cavalo Pois é Mas agora Me animei aqui Tô pensando Se avançar Acho que não é legal Se eu Fazer ele mexer Ali O peão Vamos lá Fazer um lance Meio estranho Eu sinto Que é meio suspeito Mas eu vou fazer Me ansei Pois é Eu queria que ele Enfraquecesse esse peão E agora eu vou voltar Não sei se valeu a pena Mas eu vou voltar Porque minha dama Ficou estranha em C7 Compensação Ele Perdeu a chance De jogar E4 Não vai jogar mais Por um tempo Mas eu perdi dois tempos Na posição é bem confusa A Berta Então não sei se foi bom Mas é uma ideia Não dá para jogar Só ideias boas Quer dizer Dá mas eu não Não é todo mundo Que consegue E agora Tem essa posição Aqui Começando a ficar Meio mal de tempo Que não é novidade Acho que eu vou fechar Aqui mesmo Esse foi bem Otimista Mas Tá bom Não tá bom Tá bom Acho que eu gostei Ou não Sei lá Sei lá Se eu gostei Pois é Esse é bastante chato Esse eu não queria ter levado Então eu vou fingir Que eu sacrifiquei o peão Porque eu não tinha como defender o peão Porque eu teria que ter um cavalo H5 ali Mas meu campeão de D5 tá caindo Não, talvez não foi ruim o que eu fiz Agora é o cavalo F8 Que é o que eu queria fazer E agora eu vou Opa Esse não dá Tem vários pulos interessantes aqui Eu preciso decidir em tempo Ui, que caramba Vou jogar esse Essa manobra Que se chegar Vai ser muito boa Vocês vão ver já Já Minha ideia Acho que é boa Não sei se dá tempo Agora eu tenho uma casa Muito boa em F5 Tanto com o meu bispo Como com o meu cavalo Isso E agora eu tô bloqueando ele bem Aqui Nessa posição Ih, mas esse negócio De jogar aqui É uma lerdeza Viu como eu te falar E agora eu vou bloquear ali Se ele não conseguir Avançar nada Abrir o bispo dele Tá bom Ele tá mal de tempo Que é uma notícia boa pra mim E agora Vou tentar É Pois é E agora É o que eu tinha pensado Que ele ia fazer isso mesmo Não tem problema Só que agora Preciso só tomar cuidado No negócio aqui Pra não me alegrar muito Porque se eu trocar Ele resolve vários problemas Né Não vou tomar uma decisão Meio errada, tá Já vou avisando Que é meio errado Eu acho Mais uma Tensa a posição, hein Ele vai comer em D5 Ele tá sem tempo Comeu em D5 Uma decisão bem arriscada Ele vai dar check Mas aí eu jogo esse Vou ganhar material aqui A não ser que ele tenha algum golpe bom Ganhamos 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 o tempo Né Aqui acho que eu tava ganhando Né Uma peça aqui Cavalei 8 Cavalei F1 Legal a partida também Nossa Tensa E se ele comer aqui Eu jogo torre por E4 E depois Bispo C7 Trago a torre Eu tô com a menos ainda Mas ele tá bem bloqueado Né E aí finalmente Eu vou conseguir avançar Camela da Dama Agora eu vou voltar pra ver o chat aqui Tô chegando Com 3 e meio Tem 2 com 2 jogadores com 3 Com 4 Senhor eu Que eu não sei quem que é E o buraco Branco Também não sei quem que é Vamos lá então Super partes que eu já ouvi Tem várias 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 perguntas Quantas horas por dia eu treino Depende bastante Viu Quando eu Tô com tempo É Assim Um trabalho Um estudo bem Pesado Né De análise E tal Difícil fazer mais que 3 horas por dia Né Pra ser sincero Agora análise Assim De resolver exercícios Uma coisa um pouco mais leve Dependendo do nível do exercício Também Eu Já fiz bem Bastante Mais que isso Né Hoje em dia Varia muito Eu colocaria uma média De umas 3 horas Variando Entre estudo mais sério E estudo de Tipo análise de abertura Análise com computador Né Coisas que eu faço Pra depois olhar Assim Mas que eu não Vou gastar tanta energia Pra fazer Né Que nem se eu ver Um livro de partidas Que eu tenho que me concentrar E tal É difícil manter Atenção mais de 2 3 horas no mesmo dia Muito cansativo Eu já treinei Eu treinei bem mais antes Última época Que era bastante 6, 7 horas por dia Mas aí São poucas épocas Depende Tem que estar com bastante Tempo livre Tem que estar com bastante Motivação Vários torneios Outro torneio Acho que não vai dar tempo Tem que estar com bastante Impressão que não vai dar tempo Já são 8 e meia E Levou Demorou 45 É Acho que vai levar mais uma meia hora Mais 3 rodadas Vai acabar umas 9 E fazemos uma hora e meia Hoje E quinta-feira Tem o grande dia Na calça Com Nakamura Também não sei se vai ter Transmissão não Talvez só na quinta Agora Opa Tô jogando contra o Luciano Goiano Como é que tá a classificação Aqui Tem dois jogadores com 4 E o Iago Tá com 3,5 Também Foi o Foi o O Iago Que eu empatei na terceira rodada Na segunda rodada Vamos jogar uma Siliana Pra variar um pouco Dama D4 Hum Essa é uma linha Sempre Interessante Hum Como é que eu vou jogar aqui Contra a Dama lá Como é que era mesmo Que eu ia fazer Ah tá Aqui Tinha uma ideia Que eu vi uma vez E aqui Tá certo isso? Ah tá Certo Peguei o par de bispos Juntei meu centro Mas meu centro É sempre ficar mais instável Nessas posições Então não é uma posição Boa pro preto É uma posição normal O branco tem várias coisas Pra ficar feliz também A vantagem é que eu não joguei Bispo D7 Ainda posso usar essa casa Pro cavalo Posso pra C5 Em algum momento Agora Já que ele deixou Não Já que ele deixou Vai me alegrar aqui Vai Não tava nos planos Mas ele colocou A da minha C2 Ali e chamou né Abrir a posição Costuma ser bom Pro par de bispos Mas meu centro Meus peões Estão meio vulneráveis No centro É que hoje em dia Eu não conseguiria Treinar 8 horas por dia Por vários motivos Mas os caras treinam Com certeza B4 Vou comer aqui E agora Vou fazer um lance Que eu não queria fazer Que dá uma atrasada No ataque Mas No ataque não né Minha atividade De peças E dá uma C7 Não é aquelas coisas De lance Mas Eu quero jogar Bispo F5 Ah mas os caras Que fazem só isso Da vida né A única ocupação Deles é só jogar E Enfim Os caras são Entre os melhores Do mundo Os caras treinam Porque muito treino Desse é isso Que eu falei né Análise do computador Algumas variantes Não é sempre Um trabalho Super pesado Assim que eles fazem O tempo todo né Agora Bispo G5 Eu fiquei tentado Fazer um negócio Aqui Acho que dá certo O que eu pensei Bom Se não estiver Cegando Se não estiver Deixando passar nada Esse aqui é bom Se ele comer Eu vou ficar Com um par de bispo Por torre Então Oito horas por dia Pode ser sobrecarga Mas tem que sentir isso né Se você achar Que está muito pesado A pessoa percebe Que não está rendendo Tem que estar rendendo né Senão não adianta nada Aí vai se dar para o prazer Só Mas não vai absorver Quase nada Se estiver cansando muito Mesmo Tem que fazer um pouco De exercício tático Sempre Todo dia Um pouco de análise Com o computador Que é uma coisa mais leve Também é produtiva Mas é mais leve E depois O trabalho é mais pesado né Ver partidas né Entender ideias de meio jogo E tal Tem que fazer Mas tem que estar Com a cabeça boa Para fazer Para mostrar Que se ele jogasse Bispo por E7 Eu ia jogar Torre F4 Essa era a minha ideia Atacando a dama dele Intermediário né Por isso que ele comeu Em F3 Que foi melhor B5 E agora eu vou Colocar meu bispo Aqui Na defesa Na defesa não Nessa super diagonal Vou defender o peão De C6 Dama F5 Agora eu vou Colocar na defesa Mesmo Talvez Não foi Dos melhores lances Esse né Talvez Ah não Tá bom Torre D1 Vou trazer a torre Para cá Para não deixar Ele jogar Dama E6 Cheque E agora eu penso Em abrir meu bispo Mas primeiro Controlar o contra jogo Para não cair Esse peão Que era bem importante Seria bem Problemático Vamos dizer Perder esse peão Ah e agora Eu vou jogar D5 Essa que era a minha ideia Por isso que eu come em D5 Agora Em D5 E se ele come em D6 Eu troco Troco e come em C4 E aí o final É muito bom Para mim Ele vai ter Algum Algum incômodo Sempre aqui Mas O par de bispos É Aquele ataque Defende muito bem Então ele não dá Contra jogo Quase nunca Vou deixar ele Comer o peão de A7 Mesmo E vou Colocar minhas fichas No peão de C Porque quando começa a abrir Os bispos Eles jogam muito bem Juntos É uma turminha boa Esses bispos Agora eu vou Colocar meu bispo aqui E depois eu vou jogar E4 E C3 E C2 Os bispos jogam sozinhos Os peões jogam Os peões Com os bispos Avançam sozinhos Quase E eu Estou sempre ajudando Na defesa com os bispos Se precisar Não estou nem vendo Os comentários Aqui Esse eu não vou Deixar ele sacrificar Podia deixar Estou brincando Mas eu vou Reforçar esse Para jogar C3 Reforçar o bispo E agora Eu não vou nem jogar C3 Eu vou jogar esse aqui Primeiro Para ele não deixar Ele encostar Com a torre em C7 Agora meu peão Caminho livre Até fazer dama E o peão de A dele É muito lento E o que eu falei Antes é isso Os bispos ajudam A defender muito também Então ele está defendendo Meu rei Se precisar Ele pode ir para D4 Defender o peão de A dele E o bispo em D3 Ele controla As colunas Que a torre branca Vai entrar também Então E agora Vamos fazer Vou até fazer Mais um lance Para mostrar A força dos bispos Aqui Agora eu vou Abrir caminho de vez Para o meu peão Olha o bispo Ajudando ali E aí C2 É Menos mais uma Estou chegando aí Vamos ver como é que está O que está rolando aqui Entre o senhor e eu 30 jogadores Tivemos 4 desistências Já Acabou aqui Deixa eu nem ver aqui Estou dormindo Ganhou O senhor eu Vou jogar com o senhor eu Agora Vamos ver o que está rolando aqui Olha o Magmura Com 1800 já Esperto Vamos ver o que está rolando aqui No canal Ok Opa Voltar aqui Para a transmissão Teve nordestão Esses dias Estou vendo aqui No chat Ganhou o Luiz Mar O Luiz Mar deve ter ganho Várias vezes já Nordestão Sempre está ali em cima O que está acontecendo Eu nem vou parar para analisar As partidas aqui Porque as minhas estão Indo tão longe Analista Está com Piel a mais Só que Piel passado Para os dois lados Bem confuso Torre B5 Torre A6 Boa Então está jogando Um fino aqui Porque se comer em E5 Está caindo em B1 Está fazendo o Dama em B1 Acho que é essa a ideia E o Luiz De Goiás Está jogando Contra o CB Duarte Seria o Chess Base Duarte? Seria o Carlos Duarte? A primeira coisa que você vê na cabeça É Chess Base Se eu jogava no clube Teadrei São Paulo Eu jogava muito Quando eu era Quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos Jogava toda semana no clube Hoje em dia Eu vou pouco no clube Eu vou quando tem algum evento Alguma coisa Eu até organizo Alguns eventos lá Mas Semanalmente eu não vou não Tem um torneio semanal Lá de sexta Que é o Mini Open Que faz décadas que existe Que é um nível bom Um torneio Sexta-feira à noite E sábado tem o Relâmpago Sábado à tarde Costuma ser eu acho Lembro que foi uma das maiores Alegrias Da minha infância Minha infância não Adolescência Quando eu Teve uma vez que eu ganhei Na sexta o Mini Open E no sábado o Relâmpago Primeira vez que aconteceu isso Eu fiquei bem feliz Porque Quando eu era Mais novo Eu ia lá E nossa Eu sofria tanto Eu perdi Passava Vixe Meses e anos Passei anos né Perdendo de todo mundo De tudo que é jeito Jogando com o Cajal Segar O pessoal lá Do Martini Perdi tanta partida Pra eles Eu aprendi bastante coisa Com o pessoal Que jogava bem Vixe Alguém coloca o link Do grupo aí Que eu tô sem condições Aqui Tô só no celular Acompanhando hoje Só colocar aí Gente Opa Enquanto o Luiz Goiás Vai tentar esse final Aqui Vai longe ainda Vixe Não acabou ainda A partida A analista vai ganhar Aqui Olha que final interessante Esse Dama lá Dama D2 Dama E1 Tô louco hein Dama E4 E aí O que que faz aqui Nesse final Alguém sabe Esse final é interessante Cheque Cheque Tô tentando aqui O pessoal tá combativo hein Vou te falar um negócio Dama E1 Dama H3 Tô só narrando aqui hein Não vou falar nada Depois eu comento O que tem que ser comentado Nesse final E G1 Dama G4 Gente Não comenta aí Que o pessoal tá jogando ainda hein Não é pra comentar lança aí não Tô só narrando aqui Uma G5 Uma C1 Vai dar 50 lança Esse negócio aqui Vamos ver o Luiz de Goiás O pessoal tá combativo pra caramba Aqui ninguém quer empatar hein Vamos acabar meia noite Desse jeito RG1 Empatou O Luiz empatou O Luiz Contra o Chessbase Duarte Eu não sei qual que é o nome tá Duarte Vou Tô partindo do pressuposto Que você se chama Chessbase Duarte Dama G5 Re H1 Pessoal Vocês não deviam comentar no chat aí Tô falando Já isso Na segunda vez O analista tá jogando ainda E H3 Exclama Olha Dama H5 Quer dizer Não vou nem falar nada Que eu já falei Já mudei de ideia Opa E G1 única Dama D1 Não vai dar tempo de ver Porque vai começar outra rodada Mas o pessoal falou Tinha razão Eu vou até voltar um pouco Aqui tinha um outro ganho Aqui Esse aqui era bonitinho Tinha um Dama G4 E Dama G3 Mate Eu não vou comentar muito Que o Note tá lento Aqui Que só Vai travar aqui Toda a conexão A transmissão Vamos pra Sexta rodada Penúltimo ainda Vamos jogar Peão Rei Não Vou jogar Cavalo F3 Que nem eu tava jogando Nas outras Dei 6 segundos Opa Quase escapou aqui Vamos jogar o Fianchieto De novo Vamos ser fiel Vou deixar ele avançar Se ele quiser avançar Senhor Eu Fica à vontade Esse é 4 Vai virar tipo Um Dia do Rei Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai jogar G6 E virar um Dia do Rei normal Quantos jogadores Temos aqui 27 7 pessoas existiram Já Quase 25% do torneio Já foi pra casa Dormir Cavalo C3 E4 Vou pegar o centro Aqui Sempre bom pegar o centro Com a notidão Cavalo F8 Ele quer jogar Cavalo G6 E tal Já tô ligado Nas malandragens Dele Pensando o que eu vou fazer Pra combater isso Eu queria tentar quebrar De algum jeito Mas eu vou deixar quieto Vou jogar lá Agora eu vou jogar lá Pra os caras nem saber Eu ia jogar C5 antes Mas eu vou jogar agora O negócio é assim Se ele vai atacar na ala Eu vou quebrar o centro Aqui Não sei se é bom ou não é Mas Vou ganhar vários tempos Aqui Quer dizer Não vou falar que eu ameacei Ele pode estar assistindo Os comentários Eu basicamente Abri o centro Quando ele tentou E vir pela ala Que se fechar o centro Ele começa a se alegrar Muito no ataque Alguém coloca o link Eu tô sem condições De colocar o link no chat Alguém que estiver assistindo Eu sou de bobeira Só colocar o link Do torneio E da Do grupo também Do canal Pois é E agora Coloquei minhas peças em jogo Tô feliz com a posição Acho que vou continuar abrindo Aqui o centro Pois é E agora Tenho vários lances Interessantes Pra fazer Todos os lances Assim Interessantes Mas envolvem Algum risco Aqui Não tá tão simples A posição Também Vou jogar aqui Nossa senhora É difícil Aqui Tentar aproveitar As casas fracas Que ele tá deixando É hoje é torneio Eu visei lá no chat Hoje é diferente O desafio Deu 34 pessoas Em bastante gente Semana que vem Quero Mais pessoas Ainda O D4 Tô Animado Com a posição Já acabou Aí o Iago Nem Tamo nem na abertura Nem saindo Da abertura Ainda Como é que Acabou Tua partida Já Cavalo C4 Esse é o lance Que eu achei Que ele ia fazer Mesmo Tenho Várias opções Boas De novo Vou jogar Esse aqui Mesmo Deixar ele Comer Meu bispo Compensação Ganhei mais uns tempos Ah Cavalo F5 É Rock Cavalo F5 É o lance Que eu vou fazer Tô ficando louco Aqui Eu não posso jogar Cavalo F5 Agora Não posso jogar E5 Agora E5 Não ganha peça Acho que E5 É bom Não tô vendo Como é que ele Evita A perda Da peça Quer dizer Tô vendo Mais ou menos Mas Não vai dar certo Tem que dar certo Esse Senão a gente Para aqui De novo E vai jogar Damas Não é tão fácil Ah Vou jogar Esse Né Minha jogada Minha jogada 1 Tô louco Tá Esse eu acho Que é bom Uma hora Vai faltar peça Eu acho Pra ele se defender Mesmo que Bom Não vou falar nada Tô falando muito Aqui Várias Acho que no mínimo É bom Já Eu tenho outro lance Que eu quero fazer Que tô com medo Que vai dar problema Mas eu vou fazer Esse aqui Você não perdeu Muita peça Aqui Mas tá bom Vamos tentar abrir O rei dele Agora Não tô muito bem Não viu Vou te falar Um negócio Que Tô achando Que tá bem Superficial Aqui Esse meu ataque E minha dama Essa dama Mais que eu tenho Também Vai que o bispo Dele ficou sem caso Olha que mágica Magia do xadrez Nossa ele ainda tem esse Mas agora eu tô ganhando Vai chegar um bispo e 4 Pra fazer a festa Olha só Legal partida de novo Gostando das partidas Ele tinha um Cavalo d7 Ali interessante Talvez Vamos ver um pouco As outras partidas Estamos só vendo as minhas Agora eu tô liderando Ah não O Iago tá liderando Tem que torcer pra alguém Acabar com a festa dele O senhor eu O senhor eu Podia Podia Tirar um pontinho Do Iago Na última Pra eu ganhar o torneio Vamos ver o que tá rolando Aqui Quem que tá Vindo aqui O Magmora Tá com 3,5 O Magmora Tá bem Aqui no torneio Como é que tá o final Tô jogando contra o DB Pensado Que nem A gente tinha o Chessbase do Art Esse aqui é o Database do Art Não É o Database Ah não É o Database Pensado DB Primeira coisa que vem na minha cabeça Quando eu vejo isso Não se esqueçam de quinta-feira Três da tarde Quem puder assistir ao vivo Calça em Nakamura E o melhor match da história Do xadrez na internet Sem nenhum exagero E depois vai ficar gravado No YouTube Quem quiser assistir também Na íntegra Vai ser umas três horas de transmissão Até mais né Umas Três horas de jogo Umas três horas e meia Pelo menos De transmissão Vai ser sensacional Tô muito ansioso Pra ver eles jogando Mesmo E Acho que vai ser E é um nível de partidas Muito bom Vocês podem esperar que Não vai ter pendurado assim Quer dizer Vai ter poucas Pro tipo de jogo Que eles vão Que eles estão jogando É incrível como eles penduram pouco Eu acho impressionante isso Então quinta-três da tarde Quem quiser assistir xadrez De altíssima qualidade É só ligar aí no canal Calça encontrando a Camura Muitas perguntas Não tinha nem visto O xadrez de rua Prevaleceu Aí sim Xadrez de rua Do Iago Eu Site Não Site meu Eu não tenho Tenho a página do Facebook Que é o meu nome Só colocar meu nome lá Tenho o meu perfil pessoal E tenho a fanpage Do Facebook também Que tem minhas fotos Dos torneios Resultados Que eu Torneios que eu disputo Eu coloco lá Na minha fanpage Tá tudo lá E fotos Principalmente fotos Dos torneios Vou jogar contra o buraco Branco Última rodada Decisiva O que eu recomendo Estudar É o que eu falei Não tem segredo Xadrez Tem que ter Vontade Tem que ter Paciência Tem que ter Tem que gostar E tem que esperar O conhecimento Que você vai Adquirindo Uma hora aparecer Nas partidas Então estudar Fazer exercícios Pegar-se Estudar por livros Depende muito Do seu nível Do seu nível De conhecimento Não adianta só saber O seu rating Mas o que você já aprendeu O que você tem que saber O que você precisa Suas fraquezas principais Tem várias coisas Que a pessoa tem que Precisa entender Para poder melhorar O tipo de estudo Mas a princípio Estudar livros E ver partidas Basicamente é isso E resolver exercícios Desculpa Resolver exercícios E ver livros De partidas Desculpa Falei errado Jogar na internet Ajuda um pouco Mas não muito Geralmente mais atrapalha Que outra coisa Acaba sendo demais Acaba A pessoa acaba jogando Muito mais do que devia Jogar torre 8 Cavalo e 4 Bom Eu vou trocar Esse meu cavalinho E vou chegar Com força Aqui Com meu peãozão Se ele quiser comer Em C6 Eu vou ter as casas Brancas Para mim também Poção desequilibrada Ele tem muitas fraquezas Nas casas brancas E umas como esse Eu vou deixar Esse peão Para ele Eu estou achando Vou fazer uma oferta Para ele Eu gosto de entregar Esses peões O professor ajuda Bastante Não é porque Eu dou aula Que eu falo isso Mas Ter alguém Direcionando Faz muita diferença Mesmo Não tenho dúvida disso Porque eu posso Te dar umas ideias Gerais aqui Do que você tem que fazer Para melhorar Mas depende muito Do seu nível específico Do que você já conheceu Do que você já estudou Ao longo da vida Que tipo de jogador Que você é Que tipo de Situações Que você mais gosta Então depende muito mesmo Você pode ter Uma ideia geral Aqui Mas você não vai conseguir Sair com treinamento pronto Isso é mais difícil Fazer Eu estou com sérias dúvidas Aqui enquanto isso Podia comer lá Mas eu não vou comer Vou jogar isso primeiro Meu tempo está acabando Aqui hein Vou parar de ficar conversando Espera aí Eu já volto Isso agora eu vou comer aqui Essa era a minha ideia Eu comi lá uma vez Quer dizer Eu joguei lá Para o bispo dele ir para lá E agora eu vou comer ali Para eu comer com Com cheque O peão de D4 Era a minha ideia Que eu tinha pensado E agora se ele fizer Uma gracinha aqui Eu já estou pensando Em fazer outra Tá Jogou esse mesmo Bom Isso para o D4 O principal aqui Não é nem que eu tenha O peão a mais É que o rei dele Está muito exposto O meu também está Mas o rei dele Está com problemas De oitava fileira também E agora um lance Como esse É bem incômodo Eu acho Que eu ameaça O peão de B2 Estou me assando Outras coisas Que eu não vou falar Para ele não defender Pois é E agora Vou jogar esse mesmo Vou defender aqui Vou defender a casinha O peão do C6 Estou atacando O peão de B2 Agora eu não posso comer Isso aqui Vou comer esse peão Agora tenho dois peões a mais Com alguma Tranquilidade aqui Eu vou conseguir Me organizar E trazer as torres Para o centro Ele quer Me incomodar Um pouco aqui Eu vou Não vou perder Esse peão de graça Tentar defender ele Pelo menos evitar Um dama A6 Também E agora Vou Fazer um lance Que eu não queria muito Mas Vou fazer Eu acho Trazer a dama Para cá Depois eu centralizo De novo Centralização Da dama É uma coisa Bem importante Esse E agora Ele vai jogar Dama B3 Que eu conheço Não Eu falei besteira E agora Vou triplicar Aqui Tudo bem Mas Posições assim Sempre tem que cuidar Com o rei Posições de Peças pesadas Quando eu falo Peças pesadas É dama e torre Que estão em jogo Vou jogar um torre 7 Aqui Profilático Defender Minha turminha Aqui Sempre importante Defender os peões Próprios Vou jogar Dama E3 Não sei se é o lance ideal Mas Quero jogar o final Agora Esse Caramba Estou ficando sem tempo Vou voltar aqui Porque eu não sei o que fazer E agora Vou jogar Não estou conseguindo Achar o lance ideal Assim Sabe Aquele lance que coordena Tudo Que consolida A minha posição Esse não é Para ficar com medo Vou jogar Torre D5 Aqui Ele está ameaçando Um torre 7 Agora Quero trocar Não queria fazer isso Mas Ele está jogando bem Aqui Criando problemas Para mim Mas eu vou jogar lá Para tentar dobrar Na sétima Mesmo E agora aqui Ai caramba Olha o mouse Escapando O que a gente mais precisa Defendida É uma D8 Dama F6 Não ameaça nada Então eu posso comer E vou começar A ameaçar Algumas coisas Na oitava fileira Parece difícil Para ele Já O problema é o meu tempo Eu jogo o cheque E agora Aqui eu não estou vendo Nenhum cheque Para ele Se tiver cheque Me avisa Porque eu não estou vendo Consegui defender Os dois cheques Dama F6 E uma D8 Ah ele tinha esse ainda Olha só Eu aqui dando lição De moral Não vi que ele tinha esse ainda Mas agora Sempre que ele ativar aqui Eu posso cortar A dama dele E ele não tem Entradas Esse Ah não está Ameaçando lá Então eu vou Defender o cheque Aqui E agora Eu vou tentar Fazer dama Acho que ele não tem Perpétuo aqui Vamos lá Aqui Vamos pelo Pelo meio Pelo Pelo meio de campo Ou vamos pela lateral Vamos pela lateral E aqui Acho que é só Não perder no tempo Ah não Eu podia ganhar A dama dele Ah não Não podia Mas eu vou poder agora Se ele bem Agora eu estou ameaçando Ganhar a dama dele Com esse Podia Acho que eu tinha antes Depois de dama 1 Nossa Deixei passar um ganho Bem simples Agora que eu Depois eu mostro pra vocês Mas agora eu vou Fazer ele dar dama aqui Eu ganho Porque eu vou dar mate Com 20 segundos Mesmo com esse Mouse horrível Com esse mouse pad Cortar aqui Ali pra oitava fileira É sempre bom cortar De longe o rei aqui Pra não afogar Sem querer Será que o Iago ganhou? Não estou nem acompanhando Tô louco pô O Iago ganhou Não acredito Será que eu vou Virar nos milésimos? Pô Estou atrás Por 3 pontos Meus adversários Acabaram com a minha vida Aqui Aqui eu tinha Um jeito mais fácil De ganhar Nossa Que lindo Que tá esse negócio Aqui ó Isso aqui é um tema Pra vocês aprenderem Que eu devia ter feito Ao toque Não percebi Esqueci que tinha Torre A2 que eu joguei Também ganha né Mas tem um pouco Mais de trabalho Esse aqui era mais simples De todos né Lá Cheque Lá E Cheque ganhar dama né Cheque 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 na oitava Então sempre que tiver Essa configuração aí Tem essa Manaba pra ganhar dama dele Esqueci completamente Porque eu Fiquei de olho no No torre Enfim Encomer em A2 E avançar o peão né E E E Tchau, tchau.